Qual é a diferença, uma pergunta, qual é a diferença entre, na vossa ótica, entre liberdade, lealdade e fidelidade? Eu acho que quando há lealdade há automaticamente fidelidade, para seres leal, tens de ser fiel, então uma coisa está dentro da outra, mais facilmente encontras a fidelidade dentro da lealdade do que a lealdade dentro da fidelidade, eu particularmente exijo das pessoas, de quem eu gosto e a quem me dou um, lealdade, porque ninguém nunca é fiel, as minhas amigas não são fiéis a mim, totalmente, não há, mas lealdade eu exijo, eu exijo que tu tenhas a capacidade de cometeres um erro comigo, se me traíres, se fosse infiel de alguma forma, chegar perto de mim e dizer, eu não fui leal contigo, melhor dizendo, não fui, não tive uma postura correta contigo, eu fiz isso, 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 isso é lealdade, é ter a capacidade de chegar perto da pessoa e dizer a verdade. É basicamente o cumprimento de um compromisso que a gente tem afirmado, imagino por exemplo, no princípio, desculpe, no princípio de um acordo qualquer que eu tiver consigo, com qualquer pessoa lá em casa, não é, eu assumir que vou cumprir isso e aquilo, não é, independentemente das circunstâncias, é o poder ser leal ao que disse, ou seja, cumprir taxativamente conforme a gente fez. Ser verdadeiro. Exatamente, embora cometendo algum erro, embora aparecendo várias circunstâncias que nos possam obrigar a gente a não cumprir aquilo, mas eu ainda assim conseguir ter a cara, ter a responsabilidade de poder dizer assim, olha, Jaqueline, eu errei contra si, eu não fui leal consigo e portei mal. Isso aí é a lealdade. Eu penso que a lealdade é a capacidade que o indivíduo tem de fazer aquilo que é certo, não para mostrar às outras pessoas, mas sim para se sentir confortável. Fazer o que é certo, não para agradar às terceiras pessoas, mas sim para se sentir confortável, para se sentir bem, porque eu associo o termo lealdade ao respeito. Quem é que não gosta de ser respeitado? Todo mundo gosta, mas ninguém vai respeitar a outra pessoa antes de se respeitar. Acho que o respeito, a lealdade parte de nós. Primeiro, tu tens de ser leal contigo mesma para poder ser leal com outras pessoas. Mas nós sabemos que hoje em dia há falta disso, há muitas pessoas, se calhar por causa do estresse, por causa da correria do dia a dia, esquecem-se de ter essa virtude, ou seja, não colocam em prática. E aí eu me pergunto, quem realmente é que merece a nossa lealdade? Os nossos pais, os nossos amigos próximos, ou qualquer um? Acho que as pessoas com quem lidamos, as pessoas com quem lidamos, as pessoas com quem estão conosco cotidianamente, no nosso cotidiano, que estão conosco no dia a dia, penso que essas pessoas merecem sim lealdade da parte de nós, da nossa parte. Eu acredito que a partir do momento, se tu és uma pessoa com quem eu posso partilhar, uma pessoa com quem eu posso contar, não tem como eu não ser leal contigo. Uma questão de consciência, tem a ver com ser verdadeiro, em dizer as coisas, sendo conveniente ou não, eu acho que tem a ver com isso. Então aquela pessoa que está aí para mim, aquela pessoa que de alguma maneira, ou de todas as maneiras possíveis e imagináveis, eu posso contar, eu acho que é mais do que um direito, é um dever, não é? Então quem é sincero, quem é honesto, quem é verdadeiro, franco, é fiel. Sim, mas hoje nós usamos a palavra fidelidade, nós relacionamos, por exemplo, com... Na vida conjugal. Exatamente, nas relações humanas, naquelas que são as relações íntimas, namoro, casamento, nós associamos, não que não possa servir para outras coisas, mas nós associamos muito mais, a fidelidade é ele não estar com outra pessoa, não é? Aquela que é a fidelidade em termos de relacionamento. Que não sei se podemos aplicar, ver como, ou como é que eu posso dizer, se nós podemos colocar ou aproximar a lealdade, mas eu acredito que são coisas diferentes. Se calhar a lealdade é muito mais abrangente do que a fidelidade. E também, juntando a isso, por um lado, nós precisamos... As famílias em si jogam um papel importante para uma criança desenvolver a lealdade, porque quando uma criança vê que os seus pais são cúmplices, cumprem, vê qualidades positivas nos pais, dentro da casa, ele mais facilmente consegue desenvolver a lealdade. Mas o que é certo é que, nos dias que correm, como temos uma sociedade, maioritariamente os países estão muito capitalistas, acho que a nossa sociedade também acaba por ser um pouco mais capitalista, dificilmente alguns valores, algumas virtudes, acabam sendo descuradas. Porque, poxa, eu quero algo, não é? Eu tenho uma luta, por exemplo, conseguir um veículo automóvel, sei lá, um apartamento, enfim, há pessoas que não medem para atingir isso. É que a gente vai falar do imediatismo, falámos na semana passada. Não, mas podemos, estou só a tentar relacionar, podemos mentir, podemos afirmar acordos e depois não cumprir, podemos dizer isso hoje, amanhã dizer outra coisa, percebe? Porque, às vezes, pela gente não utilizar a sinceridade quando a gente vai acordar algo com um amigo, com um familiar, isso por si só abre asas para a gente ser desleal com a nossa palavra, então, eu acho que ser muito importante a gente procurar ser primeiro confiável e depois confiar, porque as pessoas só podem confiar em alguém que dá credibilidade para tal, não é? Nós, por exemplo, procuramos a lealdade nas pessoas, procuramos, será que nós também já procuramos ser leais connosco mesmo? Acho que também parte muito por aí, a gente se conseguir ser um bocadinho connosco mesmo, mais facilmente vamos conseguir lidar com as pessoas. Eu acho que o importante é nós conhecermos ou aceitarmos as nossas capacidades, as nossas virtudes e, sobretudo, os nossos defeitos, as nossas limitações. Uma das características fundamentais que caminham juntas é a sinceridade e a honestidade, é tão paralelamente à lealdade. Mas não há lealdade sem fidelidade. E nós falamos da franqueza, da sinceridade, da honestidade. É usar a honra, a honra de que a palavra existe, a minha palavra tem peso, não é? Eu não vou faltar com a verdade contigo. É mais ou menos isso. Porque assim, eu acho que não podemos, de certa forma, independente do tema que nós vamos tratar, ir a fundo da questão, falar etimologicamente o que é que ela significa. Mas vamos dando as palavras-chave que completam aquele tema. Olha só, eu recebi uma mensagem muito bonita do Oscar Miguel. É enorme, mas eu vou pegar numa parte que, para mim, tem um grande significado para a lealdade. Ele diz aqui. Por exemplo, o salmista chamou a lua de fiel testemunha do seu devido à regularidade com que ela surge. Salmo 89, 37. Mas se pode dizer que a lua é leal? Por que não? Porque a lealdade é uma expressão de amor, uma qualidade que coisas inanimadas não podem demonstrar. Isto é, a qualidade é um valor que só o ser humano pode mostrar, não é? Porque o amor, na verdade, não é? É um sentimento que o ser humano melhor sabe mostrar e lealdade tem a ver com o amor. Então, tanto parabéns ao Oscar, não é? Quanta poesia, Elisabete. Quanta poesia. Não fui eu, fui o Oscar Miguel. Vamos mandar um beijo para ele. Oscar, um beijinho para ti. Muito bem dito. É verdade. As coisas inanimadas não podem demonstrar lealdade, mas nós, sem filtro e você em casa, pode e deve mostrar lealdade. Muito bem. Existe, agora apareceu-me aqui uma pergunta. Existem faixas, não posso entender, faixas etárias, existem circunstâncias, pessoas que mais facilmente conseguem ser leais? Eu acho que... Por exemplo, no seio da juventude, na idade adulta, em que idade acho que existe um... Acho que não existe idade para ser leal. Isso é uma questão de consciência. Porque a lealdade também pode passar muito pela responsabilidade do que nós dizemos. Exatamente. Será que os jovens mais facilmente conseguem... Vamos voltar a... O caráter da pessoa diz tudo. Depende da consciência. Quantas vezes encontramos um jovem que tem os seus 18, 19, 20 anos, cheio de maturidade, e encontramos depois um homem que está na faixa dos 30, 40 anos e que olha lá, pior que um puto. Mas encontras, então, a lealdade não tem a ver com a idade. Não, é uma questão de consciência e de princípios. Percebes? Para tu respeitares alguém, tu não precisas ser maior de idade, não precisas ter 30, 40 anos. Não precisas disso. Para ser honesto com outras pessoas, também não precisas ter 30, 40 anos. São fatores. Isso é uma questão de princípios. Educação. Educação, sobretudo, a consciência. Vou dar um exemplo do que a Vítor Slavia teve aqui a dizer que não tem idade. Estas perguntam, ah, um bebê. Um bebê já é leal. É. O bebê é leal quando tu passas para outros braços e ele, pelo cheiro da mãe, não é? Pelo cheiro que ele já está habituado, não aceita ficar nos braços dessa outra pessoa. Porque ele conhece o cheiro. Ele é leal àquela pessoa que lhe teve, que lhe deu a luz, que cuida diariamente dele. Uma, vou passar de bebê para uma criança que já brinca e tal. É leal com os seus brinquedos. Ele limpa os brinquedos, arruma num cantinho. Isso é lealdade. Lealdade também é cuidar, não é verdade? Lealdade é do arsto. Então, sim, não tem idade. Não existe uma idade. Exatamente, não existe uma idade. Isso mesmo para tirar a dúvida de muitos jovens, principalmente, que acham que ser dos afazeres é a responsabilidade dos mais velhos, de outras pessoas. Nós podemos ser liais, nós podemos ser pessoas sérias, embora independente da idade, com a nossa faixa etária e porque somos jovens, não é? Exatamente. A força motriz da sociedade. Podemos começar a fazer as nossas coisas com mais responsabilidade, com mais fidelidade no que dizemos e, sobretudo, se a gente quiser a lealdade que eu espero que estamos aqui a retratar. Convém, se calhar, pedir aos telespectadores, para todas aquelas pessoas que acham que têm a lealdade um bocadinho esquecida, assumir esse compromisso ou renovar o voto da lealdade para todas as pessoas que circundam, que estão ao seu redor, os irmãos, os vizinhos, os primos, todos aqueles que fazem parte do seu ciclo de amizades. Renovar esse voto de lealdade, seja honesto, seja franco com as pessoas e cultivo dentro de si estas características, estas virtudes, que é muito difícil a gente ter, mas é importante corremos atrás para podermos adquirir isso. É verdade. Eu vou ler rapidamente a mensagem do João Fernandes. E diz assim, lealdade é um sentimento recíproco de amor e compreensão e às vezes também é submissão. Será? Sem corda ou com corda? Olha, submissão. Sim, antigamente, os mordomos, os séculos... Ele também fez referência aqui a isso. Ah, estamos em sintonia. Como é que ele se chama? João Fernandes. João Fernandes, estamos em sintonia. Os mordomos, os séculos, as serventes, as escravas, havia um sentimento de lealdade muito grande para com os seus, não os seus, como é que se diz, os seus teorios, não, os seus donos, porque na verdade eles eram donos deles, porque eles eram comprados, então eles tinham um sentimento de lealdade muito grande e esse sentimento às vezes fazia-lhes prestar vassalagem, não é? Sim. Então, é isso que ele diz aí, às vezes havia uma certa submissão nesse sentimento de lealdade, é verdade.